Yo, então, eu vou para o aeroporto agora e chamei um fantasma, chama-se os Fantasmas da Califórnia, não são taxistas, ele tá aqui. Você abre isso? Tá aqui o fantasma já beu sozinho. Tá bom, fantasma, pode fechar. É, obrigado. Já está. Eu vou subir aqui. Boa tarde, boa tarde, como está? Eu também, estou bem. Ei, falas português? Eu não sabia, mas. Ei, nas calmas, por favor, nas calmas. Então, pessoal, estamos aqui com um fantasma. Como é que se chamas? Guaimo, chama-se Guaimo. Então, eles são fantasmas da Califórnia. Fazem aqui, táxi, que nem a Yango. Então, é, mas com calma, com calma. Eu ainda não tenho filhos, já. É, eu vou entrar o aeroporto. Ah, ok, obrigado. Como é que vai vir daqui na Califórnia? Ah, ok, good, good. Ah, eu sou de Moçambique. Maputo, Maputo, lá, Matamaputo. Já ouviu falar? Quando é que vocês pensam em vir também para lá? Nunca? Ei, não fala isso também. É, mas é verdade. Ali vão vos arrebentar todos os faróis e todas as cenas, mano. E ali não vale a pena, mano. Tem razão, mesmo. Vamos falar que, epá, Moçambique, eles são capazes de só ficar com o volante, né? Vamos arrebentar tudo, vamos roubar tudo, mas... E aí, eu sou o Alce, eu sou um ator, um filmmaker, e aí. Não, não, não. Acabei de lançar um filme agora também. Aliás, o trailer, né? O filme sai daqui a pouco, em 14 de setembro. Ah, ia, ia, ia. Eu gosto mesmo disso. Como é que vocês mostram a carta, não sei o que é que é, aqui? Quando vos param com trança. Ah, não vos param, ok. As maranzas, como sofrem nada com maranzas. Ah. Não tem como vos pegaram, ok. Muito bom, é muito bom. Muito bom isso. Ele está aí. Ah, desculpa, desculpa. Ah, é zônido. Ah, pensei que fosse mulher. Ah, ok. Não, eles são fantasmas mesmo, inteligentes. Fantasmas inteligentes daqui da Califórnia, como vêem. Tem alguém aí, né? Esqueciam o nome, mas já está convencido, gajo. Prespeita todos os sinais, como vêem aí. Tão no vermelho, gajo parou. Espera aqui de carros, toda a cena. Um mapa aqui, consegue detetar. Estão a ver essa pessoa aí, que está passando aí. Esta senhora que está aí. Então, já tem tudo. Está a ver aquele carro que está passando. E aquele ali. O fantasma mesmo, esperto. Já está verde. E ele já está a basear. É. Obrigada, ué. Ok, ué. Ué, mas pode parar aqui mesmo. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Estou feliz, estou vivo. Obrigado. E é um prazer. Foi um prazer mesmo. Você é o melhor, meu irmão. Mas estou a pedir pensar em vir para Moçambique, Maputo. É. Vou pedir para pessoas não te roubarem faroches. É. Valeu. Só estou a pedir abrir lá atrás só. É. Pode fechar, rapaz. Foi um prazer aí, Uai, meu. É. Obrigado. É. Tchau, tchau, tchau. É. Já vai, meu amigo, Uai, meu. Muito bom. Quero ali que quer, já sabe.